Música Lourão dia, maluco ouvinte-seira, macadome e cristo A sua mãe fala ao padre Carlito da Costa Raujo Carmo E a programa de vida espiritual em mim E a mãe do que eu quero convidar a vida e a vida de você A tua mãe fala, maluco ouvinte-seira, macadome e cristo A tua mãe fala, maluco ouvinte-seira, maluco ouvinte-seira Maluco no evangelho, maluco ouvinte-seira, maluco ouvinte-seira E a minha bênção vai se encontrar a vida E a mãe fala, maluco ouvinte-seira, maluco ouvinte-seira E a mãe fala, maluco ouvinte-seira, maluco ouvinte-seira E a palavra da minha graça transforma a minha amores Antes da minha filha fala, maluco ouvinte-seira A tua mãe fala, maluco ouvinte-seira, maluco ouvinte-seira Capítulo 12, versículo 12, versículo 12, versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. Evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 54. Evangelista Mateus, capítulo 12. Evangelista Mateus, capítulo 12. Jesus nos autoriza a nossa autoridade e nos atrevemos a nossa autoridade. Nós temos que saber todas as pessoas que estão nos atingindo. Nós devemos ser todos os outros, nós devemos ser todos os outros. Nós vamos nos atrevermos a nossa autoridade para transformarmos. Nós vamos nos atrevermos a nossa autoridade e nos atrevermos a nossa autoridade. O Evangelho é o que nos traz a nossa autoridade. Nébemak, pela manifestação, está no dar em uma fiar nãin. Ponto primeiro, fiar. Fiar sai no dar abut Ida Nébemak, tem que iha em mania-an. Fiar no dar dá-lain da Nébemak, atu lori ema incontro marromat, atu lori ema besitutam marromat. Segundo, actus. Kolia konaba atitude, kolia konaba hahalok. Tane, ita kolia kolia konaba fiar buatruanim importante. Kolia konaba itanea fiar, itanea fe, no kolia konaba itanea atitude ka aptus. Ita kolia konaba fiar, fiar no dar manera Ida Nébemak, ema fiar na estra temke iha, atu bele kriya reláção, nebemak intimo homaromak. Fiar no dar dalang, kan duera ponte Ida Nébemak, lori ema incontro homaromak, lori ema bele intimulitan homaromak. Fiar tenga manifesta, liu si aksaun konkurituk, atitude konkurituida, mag, itanea disponibilidade, kai itanea prontidaun atu hamulak, atu reza, atu haçai, itanea orasaun homaromak. Tane orasaun, hanesan maneira diálogo, manera conversaun da Nébemak, ema fiarnainka, ita ralo ba maromak. Tane, iha itanea orasaun sila, tenke ansa diálogo ida. Ita kolia maromak rona, no iha spaço ida, itamos tenke prontu, atu rona, saida mak maromak, akarak kolia maita. Orasaun tenke dispunibilizaita, atu tau itanea konfianza tomak ba iha maromak. Orasaun tenke lori ita, ba relasaun nebemak kaléan, ka relasaun nebemak intima maromak. Tane, iha itanea orasaun sila, ita koko atu husik maromak niha vantade sira, atu husik maromak niha akarak sira, manifesta iha itanea an. Bele ilumina ita, ka bele sai roma nida maita. Orasaun tenke haluita, bele hasurmalohoma romak, iha hakmatek, no solidaan nilaran. Nu fin, ma orasaun tenke haluita transforma. Orasaun tenke haluita. Orasaun tenke haluita. Orasaun tenke haluita. Orasaun sirane, nori transforma saun dennebemak konkreta. Nori transforma saun dennebemak real, ba ita siranebemak haromak. Orasaun tenke haluita progresaan, haluita desenvolvean, iha vidah espiritualidade, tanto mas iha vidah umana iha maromak niha futaroin. Nga transforma saun denne tenke manifestar lius tenke haluk sira, lius tenke atitudi konkreta sira. Iha kuulia konaba fear, iha dennebemak principal mos, importante mos, ma itanea aktus. Itanea atitudi ka itanea haluk lalauk morisnenyan. Iha kuulia konaba fear, iha dennebemak ba itanea aktus diarihaninean. Iha dennebemak, iha dennebemak intimum metin homaromak niha tenke naxulin lius tennebemak atitudi moris lalauk niyan. Iha karonah joinin airvan zailu, katak ema hozi fatin hototo. Iha dennebemak sira kare kwa naba hahaluk nibeumeh jesus halo, Sira kare 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 jesus woi cindiak ba ema, Sira kare 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 jesus ko liha autoridade espiritual iha dennebemak, Astebatebas, nebembele transorma ema. Nebembele halo ema muda hozi vidah ba iba enudar ema, ba ia vidah mamak niyan, sira kare 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 nahi denne seirla turahak matek. O que você deve camarade com proteção? Depois de voi movi-te com "-C sobre ele". Temos com o tempo, esse serviço. O tempo tempo está crescendo na vida e doutora. Então aquele deviante com Deus. Meu Deus é humilhante a nossa vida e o graçaели. Nós temos que fazer isso. E isso é o que queremos dizer. É que nós temos que nos dar uma das suas mãos. Nós temos que nos dar uma graça na igreja. Nós temos que ter medo de uma espécieira. A atitude de uma espécieira é que nós temos que nos ajudar. Nós temos que ter uma oração. Nós temos que se reivindicar e ter um número de pessoas. A gente vê que o Brasil tem que ser traçado e especializado, a gente tem que ser traçado e marcado. A gente também tem que falar de pessoas que podem ser traçados. A gente tem que ser trazido, que seja manifestado, que seja concretizado e que a gente tem que morrer. A gente tem que ser feito de fé, mas é só que a gente tem que ser a sua mente. Os filhos devem se manifestar a 라는 atitude de Morslone. Eles têm o fim, e eles têm o fim para que se reza. O que eles estão dizendo é suficiente para que a Morslone se transformassem. Eles têm o fim de uma relação íntima com Morslone, mas já devem se manifestar e obter esse atitude de Morslone. Eu disse que a Santiago diz que os filhos manifestam como um foal. A questão de você, você não pode colocar um filho, e você pode colocar um filho e morrer em sua vida. A questão de você é que você não pode falar sobre a reflexão de sua vida. Porque a relação intima com a gente tem que transformar a gente. A transformação acontece. Quando a gente tem que fazer isso, quando a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer espaço para a gente. Quando a gente tem que fazer isso, quando a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazerembos de mudança. Dentro de mudanças entre esse Nick e o que eles passaram, sobre pushing ourselves, e em baixa confesa constantemente. A gente tem que fazer o transformamento, e ediefes a gente tem um tom. Olhe um monte de invés de promosco. Nós temos que fazer essa oportunidade de fazer a graça da Maita. Nós temos que transformar a Maita, nós temos que transformar a Maita. Nós temos que transformar a Maita, nós temos que transformar a Maita. Nós temos que transformar Wーン Espíritas, ela tenha transformar a Maita, nós temos que transformar out there, inclusive, a transformar a Maita kennenlsem, transformar a Maita ja son. Nós temosроedido que enfrentarmos aíamos, E nos vejo o nosso mundo, nos relacionamentos com os paises, nos vejo o nosso atitude, nos vejo o nosso amor e nos vejo o nosso mundo. Mas o nosso amor é de Cristo, não é muito grande. O ponto importante é que nós vamos nos vejo o nosso amor. O Senhor pode encontrar um homem em uma família. A morte é uma criança, a morte é uma criança. A morte é uma criança. Como aqui é uma coisa diferente para mim. Então, a oração, a meditação, a contemplação nos homens tem que transformar isso em uma forma de prática. Isso é uma forma de graça, de bênção, de Deus e de Deus. Nós temos uma atitude e uma forma de morrer. Nós temos uma forma de manifestação nos homens, e nós temos uma forma de prática. Nós temos uma forma de morrer. Nós temos uma relação entre os homens e os homens. Nós temos uma participação entre os homens e os homens. Nós temos uma forma de morrer. Nós temos uma forma que morrer aí. Mais uma forma de morrer. Nós só é alguém interagir nos homens. Nos homens e nossos homens. Nós temos um trabalho de morrer. они no fremiberalismo. nós temos no amor de morrer. Nós temos um homens daquela RDF. Nós temos uma pessoa que criam nósheitos que nos nossos homensface UHARs, a sessão da sua benção que possam ser mais loucas. A sessão da sua graça, vai deia estar morrendo-vocando a certains! Não higi Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.